Dizem por aí que quem não nasce gênio não vai ter espaço pra crescer Mas mesmo sendo natural, mostrarei que só basta querer Vou persistir mesmo sem ter poder Então vou mostrar, negue pra todos os rostos, vou provar Esculpidos na pedra como aqueles necks, um grande snub posso me tornar Não pode me ver, rápido demais, e olha que nem tirei os pesos do corpo Esse é meu som, sem talento então, persistência me torna um monstral Nunca desisti, novo prodígio em atenção Determinação para lutar, mesmo se o braço não aguentar, continua a flexão Então me motivei, apenas unicei, eu nunca duvidei, então corri atrás Mas também errei, porém me concentrei, provei que sou capaz Muitos perdi pro nerd, mas com isso aprendi A melhorar sempre é sempre, vontade do fogo despertou em mim Fóssil é julgar, mas não entender, me torna um monstro Cara, eu vou mostrar pra você Venha me enfrentar, mas vai temer, quando os pesos tirar Tem que mimar, pera aí Tá na hora do remédio Mano, vou falar a verdade Essa luta tá um tédio Mano, e você aí? Por que tá me encarando? A minha lote primária A furacão Sombra da folha dançante Vem a me atacar Me deslizar do meu perdão Tão interessante Eu quero digregar Co-co-toma Roma Lá dos eu florezo nas estrelas Enquanto eu tô sonhando, você cai no pesadelo Veja a minha raura verde, bolso indo pela bênção Otos reversa Vou abrir o primeiro portão Quer dizer, eu acho que vou abrir o segundo Na verdade até o quarto já tá bom E aí cara, bora voltar pra nossa luta Toma um chute, eu não quero te lançar Bro, aí vejo que você é muito fraco Não vai adiantar ficar contra de toda essa armadura Alterei minha postura e você sofreu o impacto No mesmo sem defesa Ainda contra o problema A minha velocidade, você não pode suportar Sua areia é muito linda pra poder me acompanhar Contra a gravidade e eu vou te contar Beijirinho, tá vendo essa habilidade aqui? Ela é pra você Negocinho Biakugan, você vai conseguir prever Podemos marcar o X1 novamente Quero ver se agora você pode ganhar Perder pro Naruto e perder é pra mim estragaçada Se os queiro topo vou chegar Nem um Kai Sincer e nem Nange pode me segurar Eu sou bom demais Um grande K que vou me tornar Movimento bagunçado Sentido muito mais que aguçado Imprevisível contra que mimaro Garanto que seus vossos terão quebrados Cada ação que efetuar te deixa paralisado Tu exato com o poder raro Nerfado, um tipo de tempo Isso poderia além Vencendo o protagonista, o nome seria de quem? Rock Lee, pode vir O portal se tá por vir Ao lado de Kai Sincer, derrota você é QB Imo mais que Killer B Meu talento está aqui O mais forte da minha geração, Rock Lee A minha lox primária é o furaco Sombra da Folha da Sat Venha me atacar Belezaizado Eu peço perdão Tão interessante Eu quero te gregão Como a Roma Lotus Eu florezo nessa treda Enquanto eu to sonhando Você cai no pesadelo Veja minha raura verde O bolso indo pela benção Lotus reversa Eu vou por vir Eu vou por vir Eu vou por vir Eu vou por vir Flash e peito mano Mais ou mais Tamo show Tchau, tchau.